No vídeo de hoje, Trevor vai passar por um treinamento intenso com o Boruto e ele vai conseguir controlar o Rinegan Supremo. Será? Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Naruto, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2. E o Super 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido. Meu nome é Trevor, Trevor Uchiha, e eu reencarnei nesse mundo com os poderes do Sasuke para proteger a aldeia da folha e ajudar Boruto Uzumaki, isso mesmo. E agora eu estou treinando junto com ele para ficar mais forte e eu acabei despertando com toda a minha raiva um poder do Rinegan Supremo de Sasuke. E agora eu estou treinando para controlar esses poderes. Será que eu vou conseguir? Vamos ver agora. Bom, você, Trevor, você vai passar por um treinamento muito difícil agora. Por quê? Você não entrou na Vila da Folha buscando mais poder? Foi culpa dele do Cuiabim. Foi treinamento, já falei. Para de culpar os outros pelas suas escolhas, Trevor. Tô. Bom, você agora vai começar o maior treinamento da sua vida. Você vai treinar tanto a sua mente e tanto o seu corpo. E você só vai sair do treinamento quando tiver mais poderoso até do que mim, tá bom? Do que você? Como assim? Quem? E você vai junto, sapinho? Eu vou junto? Mas por que vocês me juntam? Você influenciou ele, sapinho. Ai, tá bom, Boruto. Tá bom, eu vou junto com o Trevor. Então vamos. E hoje vai começar o maior treinamento da sua vida, Trevor. Eu vou adorar ele. Ai, 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 ai. É sério isso, sensei? É claro que sim. Vamos. O que eu vou fazer? Tô por cima dela também. E por que o Cuiabim não tem que levar uma dessa também? Anda, anda, leva ela. Isso, vai. Você vai ser o próximo. Ai, eu por que? Ai, 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 ai. Vai. Vamos fortalecer essa mente, esse corpo. Mais um. Vai. Quando vai ser o almoço? Porque eu tô com muita fome já. Ai, ai, ai. Só vai comer depois que fazer mil flexões. Mil. Vai. Isso, 812. Vai. Você quer sentar em cima ali? Não, 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 Iabim. Não, não, não. Interessante, peraí. Não, ai, não, não. Sai, sai, sai. Aí, pronto. Vai, Trevor. Ai, ai, ai. Ai, tá pior agora. Ai, é claro, o sapinho é pesado, né? É gordinho, né? Mas eu vou conseguir. Tá complicado isso, hein? Vamos, Trevor, se concentre. É assim que você tinha que terminar com o Sasuke, é? E era bem pior que eu falar bem a verdade. Quanto é sério que ele tem que fazer? Mil também. Mil também? Tá, e quantos dias eu vou ter que fazer isso? Já falei, até você ficar muito mais forte. Já, ele está bem fraco, sabia, né? É, não reclama, Trevor. Não quer força? Tá bom. O quê? Como assim, Boruto? Eu? Você, Trevor, vai ter que testar os seus poderes agora contra um dos elementos mais poderosos desse mundo. Mas eu sinto que não mudou nada em mim. Você acha que não mudou nada, mas você vai enfrentar agora o Mocotão do Cuiabim. Vai, Cuiabim. Tem certeza mesmo que é pra mim soltar isso contra ele? Moro, pera, pera, pera. O Cuiabim tem Mocotão? Impossível. Tá brincando. Você sabe, não sabe, Trevor? Estilo terra, estilo água. E junto faz o quê? Pera, não. Você não tem estilo madeira. Estilo madeira! Não. Ah, golem de madeira! Ele tem Mocotão. É, ele não é tão forte como o do Hashirão, mas é bem poderoso. Boa sorte. E agora, Trevor? Se o treinamento deu certo, você vai quebrar esse golem. Tu quer que eu quebre isso aqui? Aham. Mas é impossível. Ah, o impossível é só questão de opinião. Pode vir, Trevor. Vai, Trevor. Vai! Ai, ai! O quê? Muito braga ainda, Trevor. Caraca, pera. Ainda não. Nossa. Não. Ai. Peguei. Vou te pisar em tu. Vou pisar em tu. Ele é forte. Trevor, força física. Força física. Essa é a física que eu tô usando. Mas tem que usar mais. Ainda não tá suficiente. Eu vou dar uma... Tocão agora. Toma. Com toda a força, então. Quebrei? Ele quebrou o meu golem. Caraca, viu? Foi mó forte. Nossa. Desculpa. Coitado com a sua força. Caraca, essa minha mão tá muito forte assim. Cuidado, Trevor. Eu tô tipo aquela senhora de Tsunade. Caraca. É, a senhora de Tsunade conseguir. Ela tem uma força absurda. Bom, você tá forte mentalmente e também fisicamente. Você acha que eu ainda tenho que treinar os meus Jutsu, talvez? Bom, o seu Jutsu e talvez o seu Dojutsu. Ah, entendi. Tá falando do Renegano, hein? Que eu não consigo ativá-lo. É, você vai ter que treinar de deixar ativado ele muito e muito tempo. Igual o Sasuke fazia. Tudo bem. Então, Trevor, eu e o Cuiabim vamos ser que só ouvir algumas coisas agora, tá bom? A gente vai ter que ir lá pro Monte Mioboco? É, a gente vai ter que ir lá pro Monte Mioboco. Vamos demorar acho que umas seis horas, tá bom? Ih, já apagou já. Olha, só tá dormindo. Nem aguentou o treinamento. Será que ele ouviu, pelo menos? Espero que sim. Vamos lá então, Boruto. Ele ouviu ou dá uma roncada? Tá, ele ouviu. Ah, ele ouviu, vai. Vambora então. Acho que ele deve ter ouvido. Cheiro de comida. Boruto. Ele tá fazendo comida, é... Boruto? É o Boruto que tá ali. O que ele tá falando? O que você me chamou de Boruto? Pera, não. Kawaki, é você. Eu não quis fazer nada enquanto você tava dormindo. Resolvi até achar um peixinho pra mim antes de você acordar. Desculpa, eu não tenho nada a ver com a treta de vocês. Eu sei muito bem que você tem. E onde está o Boruto? E nunca me confunda com aquele cara, aquele miserável. Desculpa, senhor Kawaki, mas é que eu só quero proteger Aldera Folha e você quer proteger o Naruto Uzumaki, não quer? Eu quero proteger o Naruto com todas as minhas forças e Boruto está atrás dele. Mas você... Agora revele logo e me diga por que você estava atrás dos juros secretos da Vila da Folha. Eu só queria aprender o clone das sombras. Se você não me falar agora, você sabe que eu vou ter que te destruir. E o seu corpo... O seu corpo será usado pelos... Pelas pessoas da Vila da Folha para tirar da sua mente. Você... Você... Você é mau. Tira o fogo, jutsu bala de fogo. Jutsu bala de fogo? Não me faça rir. Você ainda é tão fraquinho, tão inútil. Eu não sou mais tão fraco. Não consegue, não é? Não consegue me enxergar. Onde está ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Concenta-se. Concenta-se. Ele é pequenininho. Encontrou, é? Eu te encontrei. Ah... Rasengan! Rasengan? Não me faça rir. Esses ataques básicos não podem fazer nada contra mim. Ah... Eu não é mais básico. Eu treinei minha força hoje. Ah... 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 Cadê você? Ah... Eu tô aqui. Ah... Eu tenho que carregar minha energia. Carrega minha energia. Ah... Ah... Eu não consigo usar o meu Rinnegan. Ah... Não consegue me achar, não é? Ah... Nessa forma eu fico ocultado e você não pode me ver. Eu não posso te ver, né? Ah... Ah... Estilo lava! Ah... 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 Eu não posso... Porque você está rindo? Estranho, eu não posso te ver, né? é claro que não pode mas eu acho que eu tenho um jeito de ver se eu fazer um rasenga maior que existe carrega o meu chakra e como assim o maior rasenga que existe como você conseguiu fazer um rasenga desse tamanho cadê ele cadê ele aqui é comigo eu perdi minha forma esse ataque se tivesse pego e cheio em mim eu teria como você ousa como você ousa se chamar de sasuke o dia você não passa de um fracote e o impostor esses olhos como 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 você tem esses olhos eu não vou perdoar de tudo que você falou sobre o mestre boruto e os olhos e eu vou acabar com você